Fala galera, boas de cubo! E aí, tranquilo? E nesse vídeo... Ah, moleque, já estavam com saudade, né? Eu também. Mais um vídeo unboxing, surpresas vindas da loja OnCube. E também algo muito especial que eu venho trazer nesse vídeo. Muitos me perguntam se tem um cupom da loja OnCube, cupom de desconto. Então fique até o final do vídeo que eu vou revelar a vocês um cupom de desconto pra você fazer suas compras na loja OnCube. Tudo bem? Antes de ir pro vídeo, por favor, você ainda não é inscrito aqui no canal Curvício, inscreva-se no canal Curvício, junte-se à família dos Twist Puzzles. Vamos lá, gente! Vamos logo abrir que eu também tô muito curioso. Então vamos conhecer o que tem aqui dentro. Depois da vinheta, bora lá abrir a caixinha. Então vamos lá. Beleza, então, né, gente? Vamos abrir a caixinha e conhecer o que tem dentro. Vou pegar aqui o estilete, cortando. E vamos lá conhecer as surpresas da loja OnCube. E vamos aos quebra-cabeças, pessoal. Deixar aqui pra trás, né? O mesmo esquema que eu faço em todo vídeo. Vou puxando um por um. São dois. Dois cubos 3x3. É 3x3? Pelo que eu vejo aqui. É. São dois cubos 3x3. Vamos ao primeiro. Vamos ao primeiro. Esse aqui. Vejam só. É o Mei Long. Mei Long. 3x3 aí. Bem diferente, né? Do jeito que eu gosto. Stickers. Vamos lá conhecer o puzzle. Aqui está o quebra-cabeça. Nossa. Nossa, que triste. Nossa, ele é muito levinho. Muito levinho. Parece, sei lá, que ele vai desmontar aqui. Caramba. Ele é rápido. Bem rápido, na verdade. Caraca, muito legal esse cubo 3x3 aqui. Olha só. Caramba. Bom, gostei. Rápido aqui, ó. As cores dele. Cores típicas, né? Meio clarinhas, digamos assim. Ok? Mas não confunde muito, não. Está tranquilo aí para você diferenciar as cores. Muito bom esse cubo. Gostei. Caramba. Rapidez dele. Muito rápido. Fazer uma salve nele aqui. Vamos lá. Sei lá. Acho que está suficientemente embaralhado. Vamos lá. Um, dois, três. E começou. Vamos lá. Fazer a salve aqui. Ó. Cadê? 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 Ih, rapaz. Já toda no mole aqui. Já toda no mole. Ih, rapaz. Sem jeito aqui. Mandou lembrança. Mandou lembrança. Estou olhando pela câmera também, mas faz parte. Ele é bem rápido, gente. Nossa senhora. Talvez um dos 3x3 aí mais rápido que eu já mexi assim. Você mexe nele muito fácil. Tá? Bom, ele não é magnético, pelo que vejo aqui. Mas ele é muito bom. Gostei bastante. Peso e medidas do puzzle. Vamos ver? Olha lá. Ele mede 56 milímetros. Um pouquinho menor do que um tradicional, né? Vamos lá. Ele pesa... 64 gramas. Bem levinho aí. Legal. Vamos ver o corte dele? 45 aqui, ó. Já vai de cara. Passou, passou. Caramba. Bom corte. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Passou aqui, ó. Bastante. Foi. Quase linha com linha. Aqui. Aqui já não vai. Um pouquinho menos vai. Ó. Legal. Reverso. Que meio, né? Passou até um pouquinho do meio aqui da peça, você vai, ó. Quase linha com linha vai. Nossa, ele tem um bom corte, tá, gente? Né? Mas é bobeira não. Aqui, ó. O corte dele é bom. Rapaz. Legal. Um bom cubo aí. Meilong. Vamos lá ao último desse unboxing. Que é este aqui. Esse aqui é qual? Bom, pessoal. O nome tá aparecendo agora aí na tela pra vocês. Vamos lá. Vamos ao cubo. Vamos ao quebra-cabeça. O fio em seco. E muito leve também. Nossa. Se gira muito fácil. Os cubos hoje em dia, né? Estão vindo bem levinhos. Caramba. Legal, ó. Vamos lá pro corte. Logo, ó. Vamos passar logo aqui, ó. Passei. Aqui já não foi, ó. Ele já não tá cortando tanto. Talvez esteja muito apertado. De repente, se afrouxar, melhora um pouquinho aí, né? Ok? Vamos pro reverso. É, reverso ele já não corta tanto não. Aqui já travou. Vamos lá. Vamos ver aqui as cores. Ó. Cores muito boas. Bem fortes. Chamativas. Ó. Um azul escurão, vermelho, laranja, fluorescente, ó. Bem legal. Amarelo também. Mais escuro aqui. Bem chamativo. Legal. Peso e medidas do puzzle. Vamos ver? Ele pesa 80 gramas. Tá vendo a diferença? Bem mais pesado que o outro, né? Já a medida lá, parece que é 56 também. 56 milímetros. Bora lá fazer uma só vizinha nesse camarada. Vamos baralhar. Vamos lá. Acho que já tá aí suficientemente embaralhado. Vamos fazer uma análise pra resolver. Vamos lá. Um, dois, três e foi. Ih, rapaz. Ó. Tá indo. Tá indo. Vamos ver aqui. Ó, rapaz. Cadê? 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 Ih. Vamos lá. Opa. Opa. Deixa eu tentar não olhar pra câmera aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê? Ih, rapaz. Ó. Será que consigo? Será que consigo? Ih. Não. Ó. O LL. P LL. P LL. P LL. Foi. Não pra ficar? Acredito que não precisa, tá? A única coisa aqui é que eu acredito que ele tenha vindo muito apertado. De repente se eu afrouxar melhor aqui mais ele. Mas tem um giro muito leve, tá? Como a gente pode ver aqui. Enfim, mais um bom 3x3. Vou colocá-los aqui na frente e terminar esse vídeo e revelar o cupom. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Esses cubos aqui, é claro, vieram da loja Oncube. E a Oncube está oferecendo a vocês um cupom de desconto. Basta você inserir este código aqui como cupom de desconto que está aparecendo agora na tela. Exatamente. Cubo Vício. Insira esse código e aí deve gerar um desconto pra vocês durante a sua compra. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal Cubo Vício. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos lá nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Tranquilo, pessoal. Dois bons 3x3 aí. Eu gostei particularmente mais desse aqui, estica. Ele é muito levinho, gente. Muito levinho. Isso me chamou a atenção aqui. Ele é muito macio mesmo. E leve. Enfim, pra mim um bom 3x3 com certeza. Um forte abraço, fiquem todos na paz e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal.